Em Wiltshire encontra-se o misterioso Monumento de Stonehenge, localizado no sul da Inglaterra, próximo das cidades de Warminster e Amesbury. De acordo com as pesquisas de arqueólogos historiadores, foi por volta de 2600 a.C. que gigantes e pesadíssimas pedras foram erguidas, e por cima destas pedras foram colocadas pedras tão pesadas quanto as que estavam plantadas no solo. Existem, várias definições para, os, propósitos, as origens e como se, deu, o, processo de construção de, Stonehenge. Stonehenge pode, ter sido um observatório, astronômico, principalmente para observar as fases, do, Sol, e, da Lua e para, prever, fenômenos, como, eclipses lunares. Uma, das, principais funções deste observatório de pedra, era estabelecer a, data, o solstício de verão, utilizando, o nascimento do sol, do solstício, de, verão, na data, do dia 21 de junho, nas, redondezas de Stonehenge, a Lua e posiciona perpendicularmente ao, nascer do, sol do solstício de verão. Mitos e lendas não faltam para, poder, esclarecer a origem desta, engenhosa e pesada, obra. Um exemplo que podemos dar, é do mago, Merlin, que, teria, transportado toda, aquela, rocha da Irlanda, ao, sul, da Inglaterra, com, seus, poderes, mágicos. Uma, outra, sugestão, um tanto controversa, vem, de geólogos, que sugerem que o que pode ter ocasionado, a formação de Stonehenge, foi pela força da natureza. Na, era, do gelo, todo, o mundo, incluindo a região da Grã-Bretanha, eram tomadas pela neve, e a força das, geleiras numa fortíssima avalanche, arrancaram, aquelas pedras do seu local de origem, e as levaram para o Wiltshire, e perfeitamente teria formado, Stonehenge. Stonehenge, John Webb, um famoso arquiteto, acreditava, firmemente que, Stonehenge, poderia ter sido construído pelos romanos, para torna-se um, templo, em homenagem ao, deus, romano, dos, céus, chamado Coelos. Por, outro lado, o doutor, Walter Charlton, fortemente, discordou, da teoria de Webb, alegando, que Stonehenge, foi, construída por povos oriundos da Dinamarca, por terem chegado, naquela região antes dos romanos. Pesquisadores refutam hoje ambas as teorias. A construção de Stonehenge, teria, ocorrido antes, da, chegada, dos, dinamarqueses, e dos romanos. Naquela, região, o, pesquisador John Albrecht foi, a, primeira pessoa a fazer um, esforço acadêmico, para, tentar, resolver, o, mistério, de, Stonehenge. Em 1640, ele, especionou uma estrutura cuidadosamente, para criar sua teoria. Para Albrecht, quem construiu Stonehenge, foram povos conhecidos, como druidas, que eram membros, de grupos, sacerdotais, da Irlanda, Grã-Bretanha e França. Todas aquelas rochas de, Stonehenge, é composta de um, material diferente das encontradas, nas, pedras, presente, em, Wiltshire. Para falar, a verdade, a região, de Wiltshire possui uma, terra fofa, e, não, se, encontra, rochas com aquela, volumosidade naquela região. Durante, muito tempo, os cientistas, acreditaram, que aquelas, pedras vieram, das colinas de Prezeli, no país de Gales, de acordo com, as, novas, pesquisas, a origem, das, pedras, podem, estar, na, cidade, de, Pembrokechire. No país de, Gales, foram, descoberta nas rochas, das, montanhas, daquela, localidade, grande, porcentagem, de, amostras, tem, uma, certa, compatibilidade, com, as, de, Stonehenge, cujas rochas de Prezeli não possui. Na tentativa de descobrirem como as, pedras, chegaram, no local que se encontram, os arqueólogos deduziram, que todas aquelas, pedras, teriam sido transportadas em balsas, através do rio Avon e do canal de Bristol. No entanto, as, tais, localidades, de, origem, das, pedras, encontra-se, numa, distância, desfavorável, dos, canais, o, que, minimizou, esta, hipótese. Em 2000, foi realizada, uma, experiência, na, tentativa, de, transportar, uma, pedra, do, mesmo, tamanho, das, de, Stonehenge. Do, país, de, Gales, para, Salisbury, na, Inglaterra, foi, feita, uma, viagem, de, 386, quilômetros, com, os, especialistas, utilizando, apenas, a, força, muscular, e, tecnologia, pré-histórica. A, experiência, falhou, e, a, pedra, acabou, afundando, no, estuário, de, Milford, de, Aven. Stonehenge, poderia, ter, sido, feito, por, extraterrestres, conforme. O, grau, de, dificuldade, e, as, barreiras, naturais, que, torna, a, locomoção, das, rochas, para, lugares, distantes, praticamente, impossível, se, não, for, utilizado, um, sistema, tecnológico, de, locomoção, sofisticado, prático, e, eficiente, e, os, extraterrestres, teria, erguido. Stonehenge, com, a, finalidade, de, servir, como, espécie, de, ponto, de, desembargue, dos, veículos, voadores, ou, também, poderia, ser, um, vórtice, de, energia, um, portal, dimensional, por, aquelas, pedras, serem, fontes, de, energia. Stonehenge, pode, ter, sido, um, centro, de, cura, onde, pessoas, se, dirigiam, para lá, acreditando, que, ali, existe, energias, milagrosas. E, outra, finalidade, atribuída, a, Stonehenge, é, que, teria, sido, feito, para, a, adoração, do, deus, sol. Com, tudo, isso, ainda, permanece, a, magia, e, o, mistério, de, Stonehenge.